O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado chefe da Casa Civil. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos ao vivo falar agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. As mudanças no ministério da presidenta Dilma foram anunciadas no início da tarde pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Logo depois das redes sociais, a presidenta Dilma deu as boas-vindas ao ex-presidente Lula e depois, em conversa com a imprensa, a presidenta confirmou que o ex-presidente vai assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. O ministro Jacques Wagner assume a chefia do gabinete presidencial e o deputado Mauro Lopes, do PMDB, vai ser o novo ministro da Secretaria de Aviação Civil. A presidenta Dilma Rousseff comentou a importância da chegada do ex-presidente Lula ao governo. A vinda do presidente Lula para o ministério é algo bastante importante e relevante, por dois motivos. O primeiro motivo é inequívoca a experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar uma vez, que com ele trabalhei durante aproximadamente seis anos, quase seis anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica, que é necessário ter para que a gente tenha o desenvolvimento mais continental como o nosso. A inequívoca experiência do presidente Lula em políticas em geral, de infraestrutura, política social, vai ser um grande ganho para o meu governo. A presidenta Dilma também reforçou, também ressaltou o compromisso do ex-presidente Lula com a estabilidade econômica do país. O presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico. Ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos oito anos do governo dele. A presidenta Dilma condenou as especulações sobre a possibilidade de utilizar as reservas internacionais que ultrapassam os 370 bilhões de dólares para outra finalidade que não garantir a segurança do país frente às oscilações do dólar no mercado externo e no Brasil. Dilma Rousseff também disse que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, estão firmes no governo. É outra especulação que não se admite. Não se admite porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. Nem o ministro Nelson Barbosa, nem o ministro Tombini estão com alguma, alguma, houve alguma, alguém ou qualquer coisa que levantou a possibilidade deles saírem do governo. Pelo contrário, eles estão mais dentro do que nunca. Bem, vamos acompanhar agora uma biografia do ex-presidente Lula. Luiz Inácio Lula da Silva surgiu para a cena política do Brasil no ABC paulista, no final da década de 70, liderando greves de trabalhadores no regime militar. Em 1980, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Disputou as eleições presidenciais em 1989, 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002 e reeleito em 2006. Em seus mandatos, foram criados programas como o Bolsa Família, que contribuiu com a retirada de 36 milhões de pessoas da pobreza absoluta, projetos de infraestrutura e geração de energia, como a descoberta do petróleo da camada pré-sal e investimentos públicos em diferentes setores, além da criação de vagas e universidades públicas e programas de ensino como o ProUni, o Programa de Financiamento Universitário Universidade para Todos. No governo Lula, também cresceu o peso do Brasil no cenário internacional, com a articulação de ações de cooperação e comércio exterior. Lula também apoiou a eleição e reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2010 e 2014. Depois que deixou a presidência, Lula fez palestras no exterior sobre os avanços sociais e econômicos do Brasil durante o seu governo, e trabalhou junto ao Instituto, que leva seu nome na cidade de São Paulo. Aqui no Congresso Nacional, o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que o ex-presidente Lula foi escolhido para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República para auxiliar no processo de retomada do crescimento econômico. Guimarães elogiou a capacidade política de Lula e disse que o ex-presidente está apto para contribuir com qualquer governo. O presidente Lula, pela sua história, pelo conhecimento que ele tem do país e principalmente pela sensibilidade social que ele tem, vai ser um braço forte junto à presidenta Dilma para agilizar e tomar as medidas que forem necessárias para a retomada do crescimento e principalmente do emprego. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também comentou a nomeação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil. José Eduardo Cardoso disse que a transferência de foro do ex-presidente para o Supremo Tribunal Federal não significa que as investigações vão ser interrompidas. Mesmo que, porventura, você tenha um deslocamento de foro, imaginar que a justiça deixa de existir, que uma investigação se paralisa porque o Supremo vai apreciar, é uma depreciação da Suprema Corte. Eu acho que esse argumento que alguns oposicionistas utilizam chega até a incomodar as pessoas que sabem que o Supremo Tribunal Federal é uma corte de excelência, é uma corte importante para o país. Não é porque alguém vai ser julgado aqui e não lá que a justiça não será feita. O ex-presidente Lula assume a chefia da Casa Civil da Presidência da República no lugar do ministro Jacques Wagner, que passa a ser o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. Obrigada pelas informações, Carandina. Obrigada pelas informações, Carandina. Obrigada pelas informações, Carandina. Obrigado.